Rapaziada, acabei de receber uma mensagem da Natália falando que simplesmente ela se envolveu em uma discussão lá embaixo, mano. Tô descendo lá, coloquei até uma blusa aqui agora, tô descendo lá pra ver o que tá acontecendo, porque, mano, não tô acreditando, velho. Brigando com o vizinho, mano. Pelo amor de Deus, pra que isso? Beleza, já tô descendo aqui no elevador, velho. Eu não sei por que a Natália se envolveu nisso, cara. Será que a pessoa tá errada ou será que a Natália tá errada? Eu vou chegar lá, vou tentar entender essa situação, mas, mano, ela me mandou uma mensagem desesperada, tá ligado? Ah, tô chegando lá, ó. Tá descendo, tá descendo. Eu não sabia que isso tava ali, velho. Ah, tem que fazer a tração das pessoas. Que isso, amor? Não, a mulher é indícola, velho. Que mulher? Não, ela simplesmente, essa porta aqui tava aberta, escorava aquele lixo aí, que ele acontece, ela começa a tocar. Sim. Eu não vi que ela tava ali, eu não vi que ela tava ali conversando com a amiga. Eu fui lá, tirei isso com as cartas aqui, tirei e fechei. Só parece que ela tava sem chave, e ela foi porrada, começou a me xingar. Mas ela tá ali? Não, foi embora o comportamento dela, xingando. Que... Tá, entra aqui. Muita sem educação. Calma, relaxa. Não, velho, que isso, ela é muito mal educada. Mas como assim, você tava discutindo com ela ali agora? Não, é porque ela saiu falando e achou que eu não ia falar nada, ela tava reclamando. Eu pedi desculpa, falei, nossa, amor, eu não vi que você tava aí conversando com a sua amiga. E ela continuou me xingando, velho, muito sem educação. Mas não faz sentido, se a porta tava aberta, tava tocando alarme, tem que fechar, a porta tem que fechar. Você não fez coisa errada. Amor. Ela é muito mal educada, velho. Tá. Sério mesmo. Relaxa, você tem que ter paciência, porque é o seguinte, ela é a nossa vizinha. A gente tem que ter um bom convívio com nossos vizinhos pra gente viver em amonia aqui no condomínio, entendeu? Meu bem, não vou ter bom convívio com ela, ela é mal educada, velho. Mas como assim, ela tava conversando com a amiga dela e ela deixou a porta escorada aberta, uma porta que não pode ficar aberta. Isso. Que é contra as regras, você tá nas regras que essa porta tem que ficar fechada. Ela deixou aberta com o alarme do prédio inteiro tocando, só porque ela queria conversar com a amiga dela. Isso. Aí eu não vi ela, eu não vi as duas. Eu fui lá e tirei ele, tirei ele, falei, não, não esqueceu. Voltei e fechei a porta. Quando eu fechei, ela começou a fazer um show, socar aquela porta. Aí eu quero que a hora que eu abri, ela começou a gritar comigo, velho. Ah não, velho, aí é um problema, aí é sacanagem. Mas tá, tá tudo bem agora? Não, tá tudo bem, mas ela é muito mal educada, eu vou reclamar com o síndico. Não, isso, você tem que fazer toda a reclamação que tiver que fazer. Sério, foi tão ridículo que ela fez, porque todo mundo sabe que não pode deixar. Aí eu fui lá e fechei, ela começou a xingar. Fiz ela, pedido, eu falo, não, moça, não, eu tô aqui, eu deixei tocar sem querer e tal. É, enfim, vamos relaxar, vamos ficar de boa e esperar a poeira baixar, esperar o clima esfriar, fechou? Algum tempo depois... Gente, vocês não tem noção, a Natália tá chateada o dia inteiro, mano. Meu bem, você vai ficar assim chateada o dia inteiro, nesse quarto escuro desse jeito? Meu bem, sério, tô com muita raiva, velho, sério. Você tem que ficar de boa, mano, às vezes ela não sabia que você ia, que você pensou que não tinha ninguém. Ela não sabia? Não, não, calma, 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 relaxa. Vou fazer uma coisa que vai te ajudar, peraí que vai te ajudar agora. Aqui, pegar isso aqui, olha aqui, ah, guloseimas pra você. Meu bem, eu nem tô comendo essas coisas aqui, isso aqui não vai fazer eu estressei também, não. Mas aqui, é guloseima pra você pelo menos ficar de boa, porque você fica lá brigando com a vizinha do nada. Eu chego lá, você tá discutindo com ela, aí você fica nervosa, né, à toa, porque pra mim é à toa. Se a vizinha tá fazendo coisa assim, amor, o certo era você simplesmente se afastar, entendeu? Quando uma pessoa está sendo sem noção, a gente se afasta, pra evitar esse tipo de clima, assim. Ah, quando uma pessoa tá sendo sem noção e te xingando, aí você se afasta? Claro que não, uai, você tem que se defender. Tá, meu bem, ó, vamos relaxar, vamos comer uma guloseima agora. Que isso? Você ouviu? Foi na porta. Foi na porta. Foi aqui na porta. E bateram na porta com vontade, tá? Vamos lá ver, vamos lá ver. Pior que tem campainha. Por que que bateram na porta desse jeito? Põe ali, ó. Ai, meu bem, eu não quero abrir, não, tô com medo. Mas quem será? Pode ser a vizinha, né, que você brigou. Já sei, não faz sentido ela ver aqui em casa. Uai, deve ter vindo aqui em casa, tá batendo na porta aí agora. Olha, amor, o mágico. Ah, meu bem, você não devia ter discutido comigo em casa, você não devia ter feito isso, não. Quem é? Ninguém tá respondendo. Tem alguém aí na porta? Eu preciso saber quem é pra eu poder abrir. Fala aí quem é. Ah, meu bem, eu não vou abrir. Meu bem, tem que abrir, olha o amor mágico pra ver quem é. Deixa eu tentar olhar o amor mágico, então. Uai, não tem ninguém, meu bem. Não tem absolutamente ninguém. Quem será que é? Será que bateram e saíram correndo? Pode ser que ela tenha feito isso só pra irritar a gente. Ah, não, velho. Mas aí é... Pô, não faz sentido ela fazer um negócio desse, né? Quantos anos que essa mulher tem? Oi? Uai, amor, não tem ninguém mesmo, não. Meu bem, mas o que é essa sacola? O que é essa sacola? Uma sacola. Ah, eu não quero pegar na sacola, não. Alguém bateu e jogou aqui. Alguém bateu e botou essa sacola aí na porta. Eu não vou pegar essa sacola, não. Por quê? Ah, não sei, não sei quem colocou esse negócio aí. O que é que tem nessa sacola? Você tem coragem? Pega aí, deixa eu ver. A gente tem que ver o que é. Cuidado, amor, cuidado, amor. Isso, pega na pontinha. O que é isso? Não sei. Isso aqui, isso é... Não, peraí, peraí. Vem cá. Deixa eu ver o que é isso. Meu Deus. Tá, e se isso for, sei lá, uma sacola cheia de bicho, inseto? Não faz sentido, meu amigo, que eles estão tão quietos aí dentro. Ah, faz sentido, faz sentido. Depois que você brinca com a mulher lá embaixo, ela pode ter feito qualquer coisa. Tá, vamos abrir esse negócio, vamos ver o que é aqui. Tem um nó, um nó normal de sacola mesmo. Será que é um presente? Claro que não. Às vezes pode não ter sido essa mulher, pode ter sido, sei lá, o síndico ou alguém. Vem que bateu de uma forma bem, sei lá, mais forte na porta, né? Ah, e a outra pessoa ia tocar. Tá, tô conseguindo abrir, tô conseguindo abrir. Vamos ver, às vezes é um presente, sei lá. O que que é? O que foi? Peraí, não tô acreditando. Olha isso. Ai, que nojo. É uma sacola de lixo. Lixo. Do banheiro ainda por cima, tá fedendo. Ah, amor. Nossa. Ah, não, peraí. Aí é sacanagem. Foi a mulher. Foi a mulher, certeza, amor. Foi a mulher que você discutiu lá embaixo. Ela jogou uma sacola de lixo de banheiro aqui em casa. Mais um motivo pra gente falar com o síndico. Não, com certeza. Com certeza eu falo com o síndico. Eu não tenho nada a ver com a discussão que vocês tiveram lá embaixo. E ela do nada vem de alguma sacola de lixo na minha porta. Amor, eu vou lá embaixo. Vou lá embaixo porque se essa mulher veio aqui e jogou essa sacola aqui, ela deve tá aí pelo prédio ainda. Se você tava discutindo com ela lá na garagem. Aí agora, ela jogou uma sacola de lixo no nosso prédio, ela deve tá aí. Tá sentido, né? Vamos lá pra tentar conversar com ela. Porque essa situação não pode ficar assim não, velho. Tá passando os limites. Eu vou tentar conversar com ela e falar, moça, por favor, assim, eu sei que você discutiu com a Natália e tudo mais, mas vamos acalmar os ônibus aí. Vamos ficar de boa, pô. Não, vamos lá, vamos lá. Gente, tamo descendo aqui no elevador. Porque, mano, na porta aqui ela já não tá, tá ligado? Vamos voltar agora pro mesmo lugar onde ela tava discutindo com a Natália. É porque se ela tava lá conversando com uma amiga com a porta aberta, pode ser que ela esteja lá de novo, continua conversando com a amiga e a gente vai ver, né? Vamos tentar trocar ideia com ela, quase igual a situação, pra ela parar de ficar jogando lixo na minha porta. É... Foi bem aqui. Foi bem aqui que você viu ela. Olha, a casa tá fechada. É, mas vamos ver se ela tá aqui, né? É, eu acho que ela não tá aqui não, velho. Realmente, vai ser difícil de encontrar essa moça, mano. Vamos fazer o seguinte? A gente pode se sentar aqui, nessa área de espera, e esperar pra, às vezes, ela aparecer. O que que você acha? Ah, meu bem, não sei. Eu acho que a gente pode mandar mensagem pro síndico mesmo, explicando a situação, e ele conversa com ela. E ficar de boa, né? É, é, melhor. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos almoçar, ficar de boa, ir pro restaurante, almoçar, e tentar esquecer a situação. Porque hoje tem um campeonato de Beyblade pra gente fazer, e eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar pra, inclusive, ganhar de você nesse campeonato. Você não vai ganhar, né, meu bem? Você já sabe disso, que eu tenho uma Beyblade muito boa, e uma técnica secreta. Então, vamos, amor. Vamos logo. Eu quero ver essa técnica secreta, se ela realmente vai ser eficaz. Vamos esquecer esse problema que a gente acabou de ter, e focar agora no que a gente já ia fazer. Beleza, rapaziada. Chegamos em casa, e é o seguinte, estamos indo ali agora comprar algumas coisas pra fazer um vídeo de Beyblade que vocês nunca viram, mano. Um vídeo totalmente diferente das coisas que a gente vem fazendo aqui no canal, tá ligado? Natália também já está preparada, né, amor? Sim. Trocou até de roupa, já tá toda pronta agora pra gente fazer o vídeo do Beyblade. Esquece essa história com a vizinha, e agora vamos olhar pra frente e pensar no nosso campeonato de Beyblade, fechou? Fechou. Inclusive, esse campeonato vai valer dinheiro, tá? Valendo muito dinheiro, mano. Não é um campeonato que vai ganhar só o respeito, não. Valendo muita grana. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like aí no vídeo se vocês querem que esse campeonato de Beyblade aconteça. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nem o vídeo. O canal da Natália também tá aí na descrição. O da Alexa também... Tô zoando. O da Alexa não existe. Mas ela tava dando alerta ali de chuva intensa, então... Vocês já viram o que vem por vir aí na minha cidade, né? Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau.